Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Son of a bitch! O que é que tá nesse cara? Vou te pegar! Fica a puta chão! Porra! Foda-se! Como é que você tá? Vai pro colo do capeta! Hahaha! Puta pegou na minha perna! Caraca! Que foi a boss lady. Só que essa vez ela não estava chamando para mais vodka no Cosmo. Não! 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 Pode ser um indemi Joyce! Daимости! Enquitando! w Tranquilo, tranquilo, nós cuidamos disso. Nice work. Hey, you need a hand? No, you. Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. What have you done with it? They weren't waiting on my say-so. I had to move. My sister! It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive. Only. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. They weren't far ahead. Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. Come on! I'm out of hand. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Ai, que f***! Você está bem. Você está bem? Sim. Vamos, se levantar. Vamos, se levantar. Você está bem. Vem comigo. Vem. Tudo bem. Fique aqui. Tudo bem. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é, falando com bons homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas com sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não ponha o nariz onde não é chamado. Vamos! Me ajuda, cara. Chama uma ambulância. Vamos. Me ajuda. F***. Você fez bem, Max. Você diz assim. Não parece muito bom. Tchau. 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 Tchau.